Vejo você e uma pessoa especial abraçados. Tá preparado pra saber quem é, inclusive, com letra inicial? Sem mais delongas, fica aqui com a gente, vai ter letra inicial. Fica aqui, porque eu vou embaralhar e trazer a sua resposta. Eu vejo você abraçado com essa pessoa especial, quem é essa pessoa, agora. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vejo você abraçada com essa pessoa especial que... Essa pessoa, ela tem como profissão, como atividade ensinar outras pessoas, ok? Eu vejo que você ainda não conhece essa pessoa pessoalmente. Eu vejo que você busca, tá? Ou é uma oportunidade para aprender junto com essa pessoa ou para conhecê-la, ok? E aqui a espiritualidade me mostra que esse encontro vai ocorrer, ok? Eu vejo que há muita... Uma carga de inteligência envolvida, muito grande, profunda, busca por conhecimento, tá? É como se... É alguém ligado às artes, ou você está ligado às artes, ok? Se a pessoa já pratica isso há muito tempo, tem até um grau, uma certa relevância até mesmo de maestria. Trabalha com viagens, está sempre em deslocamento, tá? Eu vejo aqui... Sai muito forte, minha amiga, muito forte a energia de alguém que você admira. Tem sim uma relação até mesmo de ídolo, tá? De ídolo no sentido de algum tipo de artista, Algum tipo... Alguém que trabalha, né? Nessa área cultural, de entretenimento, artístico. Sai muito forte isso. Você conhecendo alguém que foi importante na tua formação como pessoa, tá? Ou tem algum impacto que te remete a memórias de uma época da sua vida Que foi embalada por algum tipo de trabalho dessa pessoa, né? E você conhecendo essa pessoa, eu vejo aqui, tá? Essa energia muito forte de pessoas que vão conhecer alguém que foi importante E que vocês admiram esse trabalho. Agora eu vejo outra energia aqui, tá? Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. O universo conspira para trazer relações genuínas para a minha vida O universo conspira para trazer relações genuínas para a minha vida O universo conspira para trazer relações genuínas para a minha vida É o seguinte, eu vejo também aqui uma energia de se ver envolvido Agora já é outro caminho, tá? De se ver envolvida com alguém que, de alguma forma, existe uma admiração da sua parte Por essa pessoa Aí você pode me dizer A gente não se envolve com alguém que a gente não admire Tem que rolar aquela admiração pelo ser humano que é, né? Gostar, ter interesse, concordo Mas eu digo aqui que há uma admiração além de paixão Pelo que a pessoa faz, pelo que a pessoa desenvolve, ok? Aqui junta, na verdade, a fome com a vontade de comer Nesse segundo grupo de pessoas que eu estou falando, tá? E tudo tem o tempo certo É como se vocês sempre estivessem próximos Ou estiverem, estavam ali naquela mesma energia Mas nunca haviam se notado Ou você notado a pessoa Entende? Pode ser que essa pessoa, ela trabalhe em produção Ela não é a linha de frente Mas sem a energia dela Provavelmente nada aconteceria Entende? E aí você olhar assim Nossa, você é envolvida com essa situação Você trabalha com isso? Meu Deus, isso aí foi muito impactante na minha vida Muito interessante, entende? Então tem aqui uma energia de reconhecimento E você abraçando essa pessoa Eu vejo aqui uma energia muito Agora em ambos os sentidos Eu vejo aqui você abraçada Abraçando alguém Onde essa pessoa realmente rola essa conexão de admiração Da sua parte E até mesmo essa pessoa ter sido envolvida Em alguma atividade Na qual você admira Que você seja fã Que você seja realmente Tá? Uma amante Da arte que a pessoa desenvolve Do que a pessoa faz É uma oportunidade de conhecer Os ídolos Os artistas Algo nesse sentido Mas eu vejo pessoas ligadas À arte Tá? De alguma forma E você abraçando Essa pessoa especial Ok? Vamos ver a letra? Lembrando que pode ser Nome, sobrenome Ou apelido Fica aqui com a gente Você está no Clarividência Online Fica de olho Na nossa comunidade Que tem lá A grade de programação Do mês de maio Fica com a gente Vamos lá Letra inicial Temos um Z B C L W T M R R H E H Meus amigos e amigas Agradeço a presença Agradeço o seu like Fica com a gente Porque todos os dias Tem atualizações diárias Aqui no Clarividência Online Hoje em dia Eu vejo aqui muito Essa energia Que antigamente As pessoas pediam Autógrafo Hoje em dia No advento Do advento Da tecnologia As pessoas hoje Pedem uma foto E nisso Dar um abraço Ver que aquela pessoa É de carne e osso Sai muito Essa energia Aqui Muito forte Pode ser um encontro Despretencioso Às vezes você está ali Passando Ver a pessoa no shopping Ver a pessoa no aeroporto Ver a pessoa ali Entende? Você olha E você fica assim Nossa Não é fulaninho? Meu Deus Vou ali Dar um abraço Vou ali falar Entende? Então Vejo essa energia Aqui Essa mesa Está encaminhando Mais pra isso Ok? Agradeço E até logo Tchau Tchau